Mas a gente acabou desviando um pouco do assunto, o Bolsonaro, a relação... Ah tá, não, aí eu fiz a reunião naquele dia 5, tinha um cara amigo do Bolsonaro na reunião, acabei a reunião, amigo próximo, o Bolsonaro era um simples deputado. Ah, ainda não tinha... Ele liga pro Bolsonaro e diz, olha, vem pro Bolsonaro e liga, ô Luciano, tô sabendo que você fez aí uma reunião aí, disse que vai ser ativista político, pô, vai me ajudar, vem comigo, quem sabe você possa ser o senador, o governador do estado, disse ao Bolsonaro, eu vou andar, conhecer os candidatos, vou te conhecer também e vamos conversar, né, vamos conversar. Não quero ser candidato, já expliquei aqui na minha palestra que eu vou ser ativista, não quero ser candidato. Ok. E aí um dia eu liguei pra ele e disse, Bolsonaro, você não quer vir pra cá? Eu mando o meu avião ali e você vem conhecer aqui. Ele disse, não ando com o avião dos outros. De empresário. Não ando com o avião dos outros. Ou eu vou com o avião de linha ou você vem pra cá. Passou janeiro, fevereiro. Naquele ano, era dia 18 de fevereiro, 18 de março, tinha carnaval. Eu fui ver a final do carnaval carioca. E eu disse, Bolsonaro, olha, estou indo aí, vou descer no Santos Dumontes e você me espera ali. Fiquei quatro horas conversando com ele. E aí? E aí, pra entender o que ele pensava, pedi uma carona até o centro e aí ele me levou com o carro dele. Um atriz, velho, velho. O forro caindo na cabeça. O filho dele dirigindo. Não sei se era o Carlos ou o Eduardo. Mais o menino que trabalha com ele até hoje. Aí tava o Bolsonaro com puta merda aqui. Eu no centro e a minha esposa lá. E nós andando assim com o teto caindo na cabeça. E aí ele disse uma hora assim pra mim. Luciano, eu vou ser candidata presidente. Eu quero arrumar esse país. Eu ganho 30 mil por mês aposentado. Se eu perder, eu vou pra praia. Mas tá tudo errado. Tá tudo errado. Nós precisamos mudar esse país. Isso foi 18 de fevereiro. Escutei outros candidatos. E optei pelo Bolsonaro no dia 17 de agosto. Ah, então desde o primeiro turno você já foi pro... É, mas demorou. Porque eu conversei com outros candidatos e vi que alguns tinham uma plataforma, outros tinham outra plataforma e optei pelo Bolsonaro. E se arrepende? Não. Não, não me arrependo. E como você vê aquele candidato pro presidente? O que mudou, você acha? Tudo aquilo que ele me falou, ele tenta colocar em prática. Mas com todas as dificuldades. Numa empresa privada, você toma uma decisão, você é presidente e você manda. Você manda e pronto. Num cargo público, você pode até pensar. Mas é difícil fazer. Eu tenho um negócio que eu tenho que dizer. Não existe salvador da pátria. Ah, claro que não. Não existe uma pessoa que vai resolver o Brasil. Nós precisamos dos três poderes. Precisamos conversar. Precisamos dialogar. Precisamos de harmonia. Precisamos de paz. Precisamos de ordem. Precisamos de progresso. Então, eu acredito que vai demorar anos para a gente conseguir fazer o Brasil que nós queremos. Não vai ser fácil. Mas mesmo essa aproximação com o Centrão, a investigação dos filhos, nada disso você acha que mudou o jeito do Bolsonaro? Você precisa do Congresso jogar o jogo para fazer alguma coisa. Agora, você não pode entrar em corrupção. É diferente de você arranjar alguma emenda, alguma coisa assim. Dentro, tudo republicano tem que ser. Nós vimos lá para trás que a coisa não era bem assim. Petrolão, mensalão, quantas coisas. BNDES, contabilidade criativa, empréstimos para os países que nós vimos aí, que não estão sendo pagos. Empréstimos para os amigos, as pessoas às vezes falam que eu peguei dinheiro do BNDES. É piada, né? Lá na CPI, você pegou 100 empréstimos de 27 milhões. Eu até falei, 27 milhões, fatura por dia. E nós não pegamos dinheiro para nós. São finames pegos para os fornecedores. O dinheiro fica para os fornecedores. Vocês pegam para o... Não, quando você compra, por exemplo, você compra... Na época, compramos máquinas para o caixa. Aí a empresa, olha, eu tenho o Finame. Ele tem o contrato de Finame. Eu compro dele, nacional. E aí, o dinheiro fica com o fornecedor. Mas o tomador fico eu. Mas por quê? Porque ele não tinha capacidade de fazer? Não, porque para ele, fica mais barato. Para ele, ele tem acesso a linhas do BNDES. Ah, é? É. Mas eu não peguei empréstimo. Nunca foi trava. Não peguei empréstimo do BNDES. E a outra, eu comprei um terreno do BNDES em Franca, no estado de São Paulo. Como assim, um terreno? Terreno. Ah, com dinheiro? Não, o BNDES, por exemplo, empresta dinheiro para uma fábrica. A fábrica não paga, né? E aí, ele tomou o terreno em Franca dessa fábrica. E aí, depois eu fui lá em Franca, gostei do terreno. De quem é esse terreno aqui? Ah, é fulano de tal, mas está penhorado lá no BNDES. Porque não pagou. Eu fui lá, negociei com o BNDES, comprei o terreno do BNDES, ajudei o BNDES.